Olá pessoal, bem-vindos ao Adam Show. Bem-vindos ao Adam Show. Qual é o seu nome? Adam. Quem é aqui? Adam. Não, aqui. Quem é aqui? Spider? Man? Então vamos brincar. Vamos brincar de pique-pega? Sim! Vamos! Vamos! Adam! Você pegou! Como vai ser Adam? Não! Não! Pegou! Pegou! Não! Pegou! Não! Vou pegar você, capitão! Você não pode me pegar! Oh não! Cadê papai? Ok, agora em 5 minutos, vamos lá! Pega o espalho de mão! 3, 2, 1, vamos! Bem-vindos, gente! Vamos brincar? Sim! Pega o papel e o tesouro, ok? Pega o papel e o tesouro, vamos brincar! Vamos! Rock, paper, scissors, shoot! Eu peguei! Por que? Por que? Por que? Vamos lá! Rock, paper, scissors, shoot! Você de novo! Você de novo! Por que? De novo! Pega o papel e o tesouro! Pega o papel e o tesouro! Peguei! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Pega o papel e o tesouro! Pega o tesouro! Não! Pega o tesouro! Tá! Ih, cortou! Ai, menina, Alexander! I'm losing a minion! Ai, menina! Ok! Luke vai esmagar! Ele vai dominar! De novo! De novo! De novo! De novo! Rock, paper, scissors, shoot! De novo! Oi!